Eu tenho 23 anos e... Às vezes eu acho que a minha vida é uma perda de tempo. Aprecio tanto o que é bonito que acabo... Com o meu coração partido. Eu estou feliz por você estar aqui. E por que isso? Porque eu gosto de você. Você é perfeita pra mim. Eu sinto a mesma coisa. Eu entrei pro exército. Por que fez isso? Às vezes eu acho que já sei tudo o que vai acontecer. E isso é um pesadelo. A minha verdadeira conquista foi não morrer. É um barulho na minha cabeça. Vai parar. Um dia ele vai parar. Eu não imagino ninguém do assaltar um banco sem estar em algum tipo de desespero. Eu já sou figurinha carimbada mesmo? Meu rosto não é novidade pra ninguém. Todo mundo no chão! Sobressaltos a bancos, normalmente a ação é com mulheres. E aí a última coisa que você quer é ser grossir. Moça, não é nada pessoal. Eu sei que você vai conseguir. Eu te amo. Consegue lembrar de quando conheceu a pessoa que mais ama na vida? E se lembrar exatamente de como foi? O que você viu nela e te fez dizer É, vou pra isso que eu nasci. Às vezes eu acho que já sei tudo o que vai acontecer. E isso é um pesadelo.